Salve, salve rapaziada, galera aí, aqui é o Bonfa na área aí, tudo beleza, tudo jóia aí? Bom, tô saindo agora de casa agora, nessa quarta-feira aí, dia 15, né? E vamos aí lá pra Arthur Nogueira, isso mesmo, vamos lá pra Arthur Nogueira, vai eu, acho que mais dois amigos aí, vamos tá indo lá pra pista de arrancada de Arthur Nogueira, né? Vamos hoje ir lá, hoje dia 15, aproveitar, porque ele disse que amanhã é 16 aí, disse que o mundo vai acabar, né? O cientista vai acabar, então vamos aproveitar hoje aí, vamos tá indo lá na pista lá. E detalhe, não vou ir com o Golf, porque o Golf não tá com a Futec afinadinha ainda, mesmo que tivesse também, não é carro pra competição, quando eu estiver montando meu carro turbo não vai ser pra isso, pra arrancada, não vai ser pra isso, é, eu gosto de carro pra pista, acelerar e vou estar indo lá. Só que detalhe, não vou estar indo com o meu carro, mas vai estar indo de Opala, Opala, isso, Opalão, Opalão aí do meu amigo Vitor aí, ó, carro top do Eduardo aí, e o cara gosta, o cara manja, vou estar junto com o André também aí, que também é dono de Opala também, os caras manjam de Opala, os caras é bons, os caras viram, desde que eu conheço os caras aí, mais de 15 anos aí, praticamente aí, os caras só tem Opala e Caravan, os caras é fera, irmão, os caras é fera, eu já conheço, é tipo nós aí, galera do MK3 aí, que gosta e ama MK3, eles são apaixonados pela Caravan, pelo Opala, então é os pessoal que curte aí, eu vou estar indo de Opala com eles aí, beleza, vai tendo lá, pra pista de saltinho lá, e eu vou estar filmando aí, vou estar mostrando aí, tá bom? Beleza aí, segura a emoção aí, que já tá voltando aí, galera, ah, e se inscreva no canal aí, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?